E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F16C Viper. O título deve ser alguma coisa JTAC GBU12 guiado por laser. Vai ser mais ou menos isso pessoal, eu acredito. Dando sequência ao vídeo anterior, então qualquer problema assista o vídeo anterior. Para quem não sabe, meus vídeos tem um número no final. Os meus vídeos tem um número no final, por isso fica fácil de vocês localizar aí. Eu fiz um vídeo anterior usando o JTAC, onde o JTAC tinha de marcar o alvo. Ou seja, é ele que tinha de fazer tudo. Eu só vou lá, localizo o alvo, jogo a bomba e o resto é com ele. Ou seja, não preciso me preocupar com laser. Agora eu vou fazer o contrário, ele não vai marcar o alvo. Ou seja, eu vou ter de trabalhar um pouquinho mais. Deixa eu só configurar a missão aqui. Essa mesma missão do vídeo anterior pessoal, só vou mudar um negocinho aqui. Vamos colocar 7, beleza. 7. Ok, 7. Abre ela de novo, só para ter certeza. Você não. Abre ela. 7, beleza. Vamos mudar um negócio aqui no JTAC. É aqui que acontece tudo pessoal. Essa missão é igualzinha a anterior, só que eu vou mudar o seguinte. Esse aqui eu vou deixar... Bomba. E aqui não marca, ou seja, ele não vai marcar o alvo. Mas ele vai falar para eu usar a GBU-12, que é o que eu estou levando. Eu tinha feito um vídeo anterior, onde eu coloquei automática aqui, ele mandou usar o canhão. Eu falei, nossa senhora, eu quero usar o canhão não parceiro. Eu quero usar a bomba guiada, que é o que eu estou levando. Só que ele não vai marcar o alvo pessoal. É eu que vou ter de quebrar a cabeça lá. Bora lá. Naquele esquema, eu vou sair do Park & Break. Então eu vou ter de configurar o laser. Vou navegar até o Waypoint 1. Entre em contato com o JTAC e o resto é comigo. Bora lá. Só sair aqui. Missão 7. Naquele esquema. Let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Vamos configurar rapidinho aqui, porque o vídeo anterior ficou longo demais. É... Para 7, 8, né? UHF. Bora lá. UHF 8. Enquanto isso, eu configuro os negócios aqui. Obrigado. Estou indo. Bora lá. Rapidinho, pessoal. DCS ou F16C vai, pai. Só que agora o JTAC não vai marcar o alvo. É eu que vou ter de trabalhar agora, pessoal. Como eu estou saindo da rampa aqui, eu vou ter de configurar o laser de novo. Você viu lá, mas... Nossa Senhora. Eu falei, falei e esqueci de configurar o laser, viu? O bom é que é uma coisa simples. Com três toques, você configura ele. Aqui está a mesma coisa. Ele está zerado. Mas, como eu falei, é o JTAC que dá o código do laser. Ah, é. Quando ele fala não marca... Eu posso... Deixa eu ver aqui o que eu falei. Não. Deixa para lá. Vamos continuar aqui. Rapidinho, pessoal. Bora lá. É eu que vou ter de trabalhar com laser agora. É eu que vou ter de digitar. De novo, é lógico. E é eu que vou ter de marcar o alvo. O JTAC não vai marcar o alvo. Ou seja, ele vai dar as coordenadas. E eu que me viro. Mas mesmo assim, vamos ver se a gente não erra, né? Antes era ele. Se errar, se a culpa era dele. Agora é eu. Se errar, a culpa é minha. Espera aí. Porque o rádio aqui, nesses mapas aqui, funciona beleza. Vamos pedir autorização. Tem alguém? É, os manceps estão trabalhando bem hoje. Antes de eu abrir a boca, eles já responderam, filho. Estamos no mapa de nevada, pessoal. O deserto mais bonito do mundo. Ah, eu estava comentando. Tem hora, tem que parar e configurar esses controles, filho. Sempre dá uma buchadinha para o lado, filho. Não sei porquê. Vou navegar até o aí, Pantinho. Depois eu entro em contato com o rádio. Ele já autorizou. Deixa eu subir rapidinho aqui, pessoal. Vamos ver se a gente tenta deixar o vídeo mais curto. Let's fly! Vamos voar! Vamos voar! Mas como estão? Subendo! Subendo! e ao virar para a nossa direita estamos queimando dinheiro do contribuente eu tô com 8 mil eu estava com 9 mil né depois de uma puxada dessa aqui só reduzir seguir mantenha vamos começar o rádio rapidinho aqui pessoal é VHF né 14 bora lá essas três chaves tem que estar ligado esse aqui é ótimo do radar ligo só por boniteza agora vou ter de usar o laser que é eu que vou ter de lançar o laser como eu vou usar o laser laser desligado e já liga o armamento vamos continuar olha lá as coordenadas é a mesma aqui ó não marca não marca ou seja ele não vai marcar nada só tá dando as coordenadas em outras palavras se vira piloto então é eu que vou ter de configurar o laser ah é por isso que eu ia falar aqui se ele tá falando não marca eu posso colocar o laser que eu quiser desde que lá no setup ou seja na criação da missão eu especifico isso porque esse código ele pode ser só pode ser mudado lá nessa situação toda vez que o jtac marcar e dar um laser vai ser o laser padrão aqui mas lá no editor de emissão eu posso mudar isso posso colocar um laser lá eu devia ter colocado para ficar bonito aqui mas que se acabou passando mas quando eu terminar a missão volto lá e mostro para vocês bora lá beleza aí gbu 12 se eu coloco no automático ele ia falar canhão beleza observa ali o rádio ó ele só vai falar quando ele só vai vou falar voltar a falar comigo meu amigo ou quando eu perguntar a ele sobre que algo que é ou quando algo foi destruído deixa eu só virar aqui para cortar caminho pessoal é que o alto tá logo aqui a minha direita por vídeo ficar um pouco mais curto que o vídeo anterior e eu queria tá 25 beleza tá bom só vou configurar esse negócio assim rapidinho aqui vai ser rápido é eu que vou ter que trabalhar agora a estabilizar aqui a primeira coisa vamos pegar o laser list05 aqui ó não tem laser a princípio é o laser que está configurado lá no editor de missão que é o 1688 da entra jogo eu vou configurar o outro aqui não vou usar mais só para capricho e esse laser aqui é o que está configurado lá no editor de missão você pode mudar ele viu mas em relação ao jtac quando ele tiver marcando não pode beleza vamos configurar o nosso e ponte e como falei você pode selecionar você viu aperteu dois vão colocar 23 23 se a senhora 22 22 deixa o 22 só pro deixa eu ver o negócio aqui é tá certo e é não deixar o 22 mesmo é de 21 a 25 mesmo vai carregar vai carregar vai carregar tinha de passar vergonha vamos fazer a configuração rápida aqui 21 dessa setinha a minha grade aqui é a 11 s da enter 11 da enta a letra já está selecionada no meu caso é s selecionou enter desculpa as letras das coordenadas com jtac passou que é nb da entra n n n n n n n selecionado da enta no caso é b nb da enta de novo beleza e as coordenadas com o meu caso é a coordenada e as coordenadas com o meu caso é 325 e eu tô falando rápido ouvir ficar mais curto pessoal 713 e 325 e 713 beleza beleza dessa setinha coloca elevação 5000 da enta já está selecionado ali quando eu selecionar vai criar um aí ponte aqui olha aí aí daqui ó no mouse aqui ó beleza vou apontar para lá o que já foi 13 minutos de vídeo e e lembre-se bem é eu que vou marcar o alvo viu j tem a sessão vai ficar lá olhando e aí o alvo tá nessas coordenadas se vira acerta o alvo aí é só descer um pouco aqui e apontar vão apontar vão apontar 25 tá bom o piloto automático é para essas coisas pessoal beleza vou dar um zoom lembra vocês verem vou dar outro zoom agora vou colocar o tgp aqui ó em cima dele marcar o sensor lá no solo e eu acho que eu tenho que deixar isso tem mais refinado e vai ser para outro dia tem tempo para isso agora não e quanto mais esse minha mais próximo das coordenadas que ele passou pessoal observa tá alguns milímetros fora aqui negócio tem configurar seus controles eu tinha configurado mas mesmo assim não tá opa beleza quando ele ficar em cima você dá um TMS beleza travou que distância que ele tá 21 41 milhas deixa eu acelerar esse aqui beleza só mudar o rumo lá e lembre-se bem aí eu que vou marcar o alvo marcado aqui sem solar no solo toma cuidado com a mão aí para não desligar nada esse aqui sai armamento vou jogar duas que eu não vou perder meu tempo configurado configurado CCRP beleza sensor lá no solo TGP página em SOI e vamos configurar só confirmar o laser aqui ok tá tudo ok e aí e aí ele aqui a 1688 e e vamos dar um zoom e aqui aonde o sensor ficou como eu sei qual é aquele ali vamos dar outro zoom que de a mão fi nossa senhora a la um parece um veículo de artilharia sim e vamos dar outro atravamento e quanto mais bonito melhor quando a su Nossa Senhora, pega aí, pega na cabeça do cara, na base dele, aqui não, na base, filho. Vai ser aqui mesmo, a coisa tá feia aqui. Beleza, aqui, vai dar um TMS, travou de novo, ponte, dá uma mexida pra lá, pra cá, pra ver se ele reconhece. Ponte, beleza, manual, automático, manual, beleza, já estamos a 21 milhas, 21 milhas, lembra daquele esquema que eu falei, a partir de 6, a bomba já tá descendo. Vamos continuar com rádio? Não, não tem rádio aqui, filho, vamos só confirmar se aquilo é o meu alvo. Artillery. Beleza, galera, lembre-se bem, quando eu lançar a bomba, eu vou ter de manter ele travado até a bomba chegar nele. Eu já confirmei com o alvo, é aquele, quando ele acerta o alvo, beleza. Ó, o vídeo vai ficar menor que o outro, pessoal. Parece que eu consegui. Tá vendo essa contagem aqui? Quando tiver próximo de 6, a bomba começa a descer. Se você tiver alguma coisa pra falar com o rádio, tem licença disso. Vou desligar o piloto automático aqui. Porque eu tenho de manobrar pra ficar o sensor em cima dele. Estou no limite. Beleza. DCS-8, F-16, C-Varper, J-T-A-C, J-T-A-C, não marcando o alvo. É eu que tô me virando aqui. Quando eu lançar a bomba, que já vai descer, bomba descendo. Beleza. Qual é a próxima coisa a fazer? Ligar o laser, né? Nas suas configurações, aí você deve saber qual o seu botão do laser. Aqui, ó. Tá vendo o laser? Laser ligado. Agora, mantém o sensor nele, né? Dá uma viradinha bem de leve. Geralmente, é pra direita. Tá onde o pode estar, viu? Não deixa ele mascarar, não, filho. Olha o laser piscando no road. Dá pra mostrar agora, não. Nossa senhora, que precisão, vi. Eu adoro isso. Nossa senhora, que precisão, vi. Estão vai. Desliga, desliga. Desliga. Deu pra pegar, é, pessoal? Coisinha simples, né? A ideia era ver a comunicação. Ah, eu vou mostrar lá no editor. Deixa eu ver como é que ficou, o que que sobrou. Só fumaça. Vou mostrar lá no editor, é, aquele, esse preset aqui, ó. Desse laser aqui. Quando o JTC não marca, se lá no editor você tiver mudado, pode ser feito isso. Deixa eu correr lá. Deixa eu correr lá, porque já até, já deu 20 minutos. Tinha que dar menos de 30, filho. Deixa eu correr lá, só mostrar lá. Aqui, ó. Ah, não, é aqui, ó. É a aeronave. Aqui, ó. Nessa função aqui, adicionar propriedades, o texto tá cortado ali. Aqui, ó. Aqui, ó. O 16881688. Esse número aqui pode ser mudado. Pode ser mudado. Mas, pra você salvar lá no preset da aeronave. Mas, na verdade, ele não salva. Toda vez que você mexer lá, vai estar 1688. Mas, se você quiser mudar o código, pode mudar aqui, ó. Mas, se for uma ação onde o JTC te dá um código, não tem jeito. Tem digital dele. Mas, quando é você que vai digitar, você pode mudar aqui. Pegou, pessoal? Coisa simples, né? DCS World, F16C Viper, com JTAC, não marca, não marca no alvo. Em outras palavras, se vira piloto. Esquece dar joinha, não esquece de compartilhar o vídeo, pessoal. Lembre-se bem, o YouTube não notifica ninguém, não. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau.